Deus, me dá de mim 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 Em Tua graça Teu amor que eu criei 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 Ele me vê O amor de Deus Ele me vê Meu filho E eu não sou mais alfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele me ama E eu não sou mais alfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama E eu não sou mais alfão Não, não Eu tenho um pai Eu não sou mais alfão Não, não Eu tenho um pai E o meu pai me ama Eu tenho um pai Eu tenho um pai E o amor me vem, me ajuda, me vem E o amor me vem, me ajuda, me vem E eu não sou mais louco, eu tenho um pai, eu tenho um pai, me ama E eu não sou mais louco, eu tenho um pai, me ama E eu não sou mais louco, não, não, eu tenho um pai, eu não sou mais louco, não, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL